Está bom? Obrigado. Boa tarde. Como vai? Está bom, então. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Espa e o time dele para mais um curso incrível. Obrigado, Espa e o seu time. Eu devo dizer, eu amo o seu país. O Brasil, para mim, é o melhor país no mundo. Segundo os Estados Unidos. Mas agora com o Trump, quem sabe? Mas, durante essa crise, é fácil esquecer a beleza do Brasil. O povo aqui é o melhor do mundo. O governo é pior. Ontem, eu tive uma experiência só pode acontecer aqui no Brasil. Amigo meu do Japão chegou primeira vez aqui no seu país. Nós fomos para almoçar em um lugar lindo como a árvore dentro de um restaurante. Nós tivemos tambaqui, costela de tambaqui e palmito. Nossa! Que coisa! Parabéns, Brasil. Não tem esses sabores no mundo. É, nós estamos do lado, bebendo um pouco, não muito. Foi três mulheres, lindas, loiras, na mesa do lado. À meia do almoço, uma mulher passou o número dela para o meu amigo do Japão. O que é isso? Primeira vez aqui no Brasil e isso acontece? Dez minutos depois, eles dão convite para nós estarmos na mesa com eles. Eles estavam bérbados demais. Nós ficamos lá para cinco horas. Mais uma surpresa brasileira que não vai acontecer em nenhum outro lugar no mundo. incrível. Obrigado. Não esquecei isso durante essa crise, tá? A cultura brasileira é a mais rica no mundo. O povo é o melhor no mundo. Tá bom, então. Hoje eu vou falar sobre controladores do elite. Vocês sabem que tem humanos que podem controlar a replicação do vírus. É uma coisa rara. mas eles podem. A maioria dessas pessoas tem HLA-B57 ou 27, tá? Por que eles estão controlando a replicação desse vírus? Terrível. Deve ser alguma coisa associada com MHC classe 1, né? Ou peptídeos, talvez. Mas é difícil para fazer esses experimentos em humanos. Muito difícil. Mas nós temos um modelo para estudar esses efeitos. nós temos macacos com alilo B08. Essa MHC liga para mesmo peptidos do HLA-B27. imagina isso, mas as estruturas são diferentes, mas eles estão ligando para a mesma epitopos. eles estão com foco de epitopos em VIF, dois em VIF, uma em NEF. Se a gente infectar esses macacos com esse alilo, 50% vai controlar a replicação do vírus. Esse vírus é terrível, pior do que HIV. mas nós temos um outro epitopo ligado do B17. Mais uma vez, o epitopo está em VIF, ENV, NEF e NEF. Mas esse alilo é menos forte, entende? Só 20% das macacos com esse alilo está controlando a replicação do vírus. Agora nós temos um modelo para entender o que é um mecanismo como pessoas estão controlando a replicação do vírus. Vamos experimentar. Esse brasileiro, a gente precisa ficar muito goloso dele. Agora ele é professor assistente na Universidade de Miami. Ele trabalhou comigo para 10 anos, homem incrível do Belo Horizonte. Muito bom ele. O sucesso grande. O nome dele é Maurício. E ele quer fazer pergunta se nós estamos vacinando macacos com esses herpetopos, nós podemos forçar todos esses macacos para serem controladores da elite ou não? Entende a pergunta? Tá bom, vamos ver. Vacinação contra HIV e HIV é muito difícil. Esse vírus é muito rápido. Depois de 10 horas, esse vírus está já na linfodis. entende? A gente precisa ter uma CD8 bem forte e bem rápido para reagir. Se você gerar uma CD8 memória central, essa célula precisa de três dias para ativar e para matar células. Isso não vai andar. não tem chance. Eu acho que a gente precisa ter CD8 T linfócitos de memória efeito. Essas podem matar direito. Há dois anos, David Massapust e Ashley Haas apresentaram resultados aqui, surgindo que CD8s podem parar a infecção. David Massapust pensa que a gente precisa gerar muitos CD8s no tecido para matar a infecção rápido. entende? Isso é alvo da nossa vacinação. A única maneira para fazer isso é vacinar uma vez, uma outra vez, é terceira vez. Cada vez você está gerando CD8s de memória e efeto. entende? É isso o experimento do David Massapust onde ele vacinou camundongos um, dois, três vezes. Depois a terceira a gente pode ver a maioria dessas células está precisando Granzyme B. Também eles estão no tecido pronto para matar o vírus. Entende? isso é alvo desse tipo de vacinação. Vamos ver se nós podemos vacinar macacos com os epitopos eles estão reconhecendo e depois desafiar com o vírus vivendo para ver se eles podem controlar a replicação do vírus. Isso já foi publicado. Outra experimentos eu vou te mostrar não está publicado. Nós vacinamos oito macacos todos com B08 com febre amarela depois adno tipo 5 só com VIF e NEF onde o epitopos ligado do B08 está. Tá? Entende? Nós temos macacos controles B08 também com a mesma coisa mas o outro lado do VIF é GAG onde eles não têm epitopos do ligado do B08 Entende? Nós desafiamos e vamos ver os resultados isso já publicado eu não vou ficar muito tempo com isso os macacos vacinados agora a maioria são controladores do elite se você não vacinou você tem três controladores do elite os outros animais não estão controlando a replicação mas se a gente dá vacina só com um pequeno pedaço do VIF ENEF você muda todos os animais não dois aqui para ser controladores do elite isso para mim quer dizer que os CD8 que estão reconhecendo os epitopos ligados do B08 estão responsáveis para controlar a replicação do vírus tá? Tá bom essa vacinação foi um pouco leve entende nós não induzimos muito CD8 de linfócitos vamos tentar uma outra maneira onde nós estamos verdade gerando alta frequência desses CD8 e vamos ver o que vai acontecer e isso é a primeira pergunta é nós vamos fazer isso com essa maneira de David Massapost muitas vacinações é nós vamos usar o vetor do herpes que foi descoberto do Ronald Rossias aqui nós estamos pensando se nós vamos usar um vírus crônico isso vai gerar CD8 linfócitos de linfócitos da memória e feto no tecido entende pronto para matar o vírus quando o vírus chegar entende o mesmo experimento do que o outro eu já falei sobre mas nesse tempo nós estamos tentando aumentar a frequência e colocar no tecido é todos vão estar no memória e feto um alvo vamos ver o que acontece em macacos todos os experimentos estão funcionando bem em camandongos mas quando a gente chegar em macacos quem sabe macacos é muito difícil humanos muito mais difícil nós temos dez macacos do B 08 B 08 e seis controles nós vacinamos com VIF e NEF AD tipo 5 VSV construído do Glenn Barber que está aqui na conferência é finalmente o vírus do Ron DeRossias tomara que sim isso vai funcionar se não eu vou bater nele e nós vamos desafiar cada duas semanas entende porque nós estamos nesse experimento tentar prevenir a infecção uma coisa diferente mas vamos ver o que vai acontecer se desafiamos macacos na cesta nós pegamos sangue na cesta seguinte e na segunda seguinte nós vamos para Jeff Lifson para ver se nós temos vírus ou não se nós temos vírus nós não vamos desafiar outra vez entende depois seis desafios nós infectamos todos os macacos não vacinados isso é normal com esse estoque de vírus nós já usamos esse estoque 200 macacos tudo a mesma coisa acontece seis desafios para infectar todos os animais controles entende mas olha o que aconteceu aqui nós temos quatro macacos ainda não infectados como isso pode acontecer o que você vai fazer agora você vai continuar desafiar ou para experimento agora nós continuamos de desafiar número sete nós infectamos essa macaco nós fizemos erro nós desafiamos mais uma vez e mais uma vez mas depois dez nós não podemos infectar essas nós não podemos infectar esses macacos isso é uma dica porque infelizmente a gente a gente pode observar não é como se diz estática estaticamente significado mas mas eu não gosto de usar esta dica eu não posso pronunciar a palavra mas talvez uma dica de alguma coisa está acontecendo vamos vamos ver o que aconteceu com cargas virais isso é as seis macacos infectados a gente pode observar nós temos três macacos com cargas virais altas e três macacos com cargas virais baixas isso é normal lembra eu falei mais cedo que 50% vão estar controladores do elite tá nossa controles está funcionando nós infectamos todos nós temos 50% controladores do elite olha o que aconteceu com os animais os macacos vacinados sete anos macacos estavam infectados essa escapou eu acho mas a gente pode observar esse macaco último para ser infectado aqui nós desafiamos aqui nós desafiamos mas aqui não tem nada está controlando completamente mas foi a mais difícil para infectar entende mas infelizmente nós não temos um resultado que nós podemos publicar porque não é qual é essa palavra mais uma vez essa palavra é o deu tá bom nesse experimento vacinação com prime boost boost só com VIF REVTAT e NEF induzido frequências altas de CD8 tilinfócitos contra o vírus os dez macacos infectados no vacinados quatro do dez não estava infectado depois seis desafios é um dos sete macacos não controla a fase crônica a pergunta o que nós vamos fazer agora nós temos epitopos em VIF e NEF entende nós fizemos experimentos já publicados na Journal of Virology onde nós usamos só NEF nós induzimos quantidades enormes de CD8 em B08 contra NEF nós desafiamos os macacos nada aconteceu não controla durante a fase crônica não parar não parar infecção agora nós estamos pensando deve uma coisa sobre VIF que está importante agora nós estamos vacinados 20 20 macacos só com VIF B08 A01 B17 nós vamos desafiar esse mês que vem não esse mês agora vamos ver talvez mais uma falha mas vamos ver tá eu acho nós podemos dizer que é CD8 ligando epitopos do B08 que está responsável para induzir células CD8 que podem controlar a replicação do vírus isso é mecanismo de elite control tá com B08 agora nós vamos para outro tipo B17 e ver se é a mesma coisa do que B08 entende B07 mas os macacos de B17 podem estar controlados do elite também mas só 20% desses macacos vai controlar nós não sabemos o mecanismo do B17 B17 é mais parecido do que B57 em humanos entende agora nós vamos investigar os mecanismos entende é a mesma coisa do que B08 ou não nós vamos vacinar com nef e vif a mesma coisa do que B08 nós vamos fazer a pergunta se essas CD8s podem forçar macacos com essa alilo para ser controladores da elite entende a mesma coisa nós fizemos com B08 e nós temos um braço com ENV para ver se ENV vai ajudar também isso é experimento nós temos sete macacos todos são B17 nós estamos vacinando esses macacos com vif nef revert nós tem ENV nesse grupo aqui é controles isso é febre amarela DNA ADFA VSV RRV e nós vamos desafiar do mesmo jeito do que outros experimentos entende três grupos com nef e vif só CD8 t-lifócitos com vif e nef mas com envelope para anticorpos tá é nada nós vamos desafiar da mesma maneira vamos ver os resultados nada não mudou nada entende o mesmo estoque do vírus nós estamos usando a gente pode observar depois seis desafios a maioria dos animais são infectados só uma que escapou lembra outra com B08 só seis do dez estavam infectados tá bom nós não temos nenhum efeito vamos ver as cargas virais tá isso é os controles a gente pode observar nós temos dois macacos controlando e as outras não estão controlando vinte por cento isso é a única coisa que funciona nesse experimento mas quando você induzir CD8 só nós não melhoramos o número das do controladores do elite esse mecanismo é diferente eu acho nós usamos CD8 epitopos e nós não força macacos para ser controladores do elite agora entende é uma coisa diferente eu estava esperando que a mesma coisa vai acontecer com B17 isso foi uma surpresa mas isso é ciência mais uma surpresa aconteceu com ENV a maioria dos macacos estão controlando bem o vírus melhor do que eu nunca vi na minha vida vamos ver as cargas virais isso é NEF VIF e ENV entende olha seis semanas depois dois três nove a gente pode observar eles estão controlando a replicação do vírus eu nunca vi isso com esse vírus esse vírus é terrível três macacos não estão controlando mas esse nível de controlar esse vírus nós só vimos nesse grupo em 120 macacos nós induzimos anticorpos que podem ligar para dois três nove nós não temos anticorpos neutralizantes porque é quase impossível gerar esses tipos de anticorpos contra dois três nove mas esses macacos com as anticorpos baixos estão esses macacos aqui talvez anticorpos que estão ligando para dois três nove estão causando isso quem sabe mas quando você olha para carga virais isso é os controles no vermelho isso é grupo dez só com CD8 aqui desculpa a gente pode observar só com CD8 nós estamos controlando a replicação durante a fase aguda isso não acontece com B08 com envelope a gente pode observar nós estamos controlando bem durante as primeiras quinze semanas depois não mudou o que nós podemos falar sobre isso nesse experimento o que eu pensei vai acontecer não aconteceu mais uma vez B17 é diferente do que B08 isso foi uma grande surpresa para mim também adicionando envelope mudou o que aconteceu nós vimos o melhor nível de controlando a replicação do vírus e também nós não tivemos anticorpos neutralizando 239 antes de infecção e depois de infecção tá bom eu vou parar aqui vou falar obrigado para Maurício e meu time no laboratório o grande homem Ron de Rossi que está aqui que fabricou o RRV Glenn Barba que fabricou a VSV no centro primato muitas pessoas importantes é uma colaboração com Dennis Burton Matias Jeff Lisson fez os cargas verais foi uma colaboração com a Aave Todd Allen sequenciou muito durante esse experimento obrigado pela sua atenção e se você tem uma pergunta fala devagar sem sotaque tá a Aplausos